Cantora Midian Lima é duramente criticada após passeio na Disney. Para os internautas, a cantora errou em visitar uma empresa que, segundo eles, é do diabo. A cantora gospel Midian Lima foi duramente criticada por escolher Orlando, a Disney, para passar as férias com sua família. Após a cantora publicar diversas fotos no parque de diversão mais conhecido do mundo, os internautas não perdoaram e fizeram várias críticas, críticas bem pesadas. Eu não entendo, uma pessoa que se diz cristã, vai fazer o que na Disney, uma empresa consagrada ao diabo? Disse um internauta. Ela disse que não entende por que os evangélicos ainda insistem em ir lá no lugar onde todo sucesso eles conseguiram através de pacto. E a pessoa disse que não entende por que os evangélicos decidem deixar o seu dinheiro no lugar desses. E apesar das duras críticas, Midian Lima não apagou e nem respondeu os comentários que apareceram nas fotos em que ela aparece na Disney. E aí, na sua opinião, nada a ver um cristão ir na Disney ou não? Realmente é um lugar onde não deve ser pisado por cristãos. Deixe a sua opinião aqui nos comentários e nos siga para mais informações.